Música Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este evento único para a literatura brasileira, a cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti 2023, Encho Literatura. O romance de entretenimento se destaca por suas tramas envolventes e personagens marcantes, características presentes no suspense, romance, aventura, mistério, ficção científica ou fantasia. Então a gente vai conhecer os jurados e as obras finalistas do romance de entretenimento, que são instigantes já pelo título. Vamos lá. Os jurados de romance de entretenimento são Diego Ribeiro, Gustavo Viana e Miriam Ibanez. Os indicados nessa categoria são Um, dois, três, dois, um. O amor é um palíndromo. De Marina Kohn, editora Penalux. Escritor estreante no eixo inovação. Vamos conhecer as obras e as editoras. Os jurados são Leandro Karnal, Márcio Aquiles, Sandra Espiloto. Agora é a vez dos finalistas na categoria Escritor ou Escritora Estreante. Síngulas Brasilis Fantásticas, de Valentim Biazotti, editora Penalux.